Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim, quanto mais simples melhor Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim, quanto mais simples melhor Eu sou do tipo de pessoa que não se importa com luxo Que detesta a moda, que segue contra o fluxo Se encontra toda a tendência, não ligo pra aparência Prefiro a beleza interna e toda a sua essência Odeio os aterno, prefiro bermuda e chinelo Meio largado, mas com coração sincero Eu gosto de tudo bem simples, mas nada relaxado Tudo tem que ser bem feito, tudo bem organizado Mas sem muita frescura e nem com muito enfeite Pois o que é bom de fato dispensa qualquer falsete Eu dou valor ao que é simples, tipo arroz e feijão Simplicidade vem do berço, é como se fosse um dom Não sou nada formal, eu gosto de descontração Trombar os amigos e releitar aquele tempo que era bom Viver sem preocupação, só ter o necessário Ter um trabalho pro lazer, também ter o meu horário Acordo cedo pra fazer o meu tempo render Gosto de ver o céu azul, olhar o sol e agradecer Por mais um dia pela vida, por mais amanhecer Só as coisas simples dessa vida que me ensinam a viver Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim quanto mais simples melhor Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim, quanto mais simples melhor Gosto de ouvir música boa, extraída de vinil, música com sentimento Principalmente as do Brasil, sou contra toda essa influência Norte-americana, rumo à origem brasileira Paulista, interiorana, com sotaque caipira Arrastando R na fala, medi em roça Com orgulho e não troco aqui por nada Gosto das coisas simples, mas coisas inteligentes Porque a maior riqueza é o que se tem dentro da mente Sou sedento por conhecer, aprendendo o que é bastante Ser simples nunca teve a ver com ser ignorante Tenho muitos sonhos, mas tenho pouca ambição Não sonho em ficar rico, só quero ser um homem bom Pra minha família, pros meus amigos e pro meu próximo Graças a Deus não tenho estresse, irritação nem ódio Cultivo apenas sentimentos bons na minha vida Assim viver se torna simples a melhor alternativa Livre de vícios, só colecionando virtudes Longe do fútil que muitas mentes ainda ilude É simples assim o que eu tenho pra aconselhar Quanto mais simples for sua vida, mais bem vivida será Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim, quanto mais simples melhor Desculpa se isso não te agrada, mas comigo é o seguinte O que eu gosto mesmo são das coisas mais simples Não preciso de muito do necessário e só Comigo é assim, quanto mais simples melhor Música Música